E aí galera, vocês conhecem a história do escudo do Santa Cruz? Vem cá que eu vou te contar. A criação do escudo. Bom, o escudo do Santa Cruz foi criado no ano de 1915, logo após a fundação da instituição. O autor do desenho foi um dos atletas que vestiam a camisa do clube, do mais querido na época, o atacante Teófilo de Carvalho, mais conhecido como Lacraia. Como a âncora é o símbolo da firmeza e da tranquilidade, ele optou por uma âncora branca, estilizada, por gomos vermelhos e pretos, no lado direito e no lado esquerdo. E SCFC, sobrepostos no escudo. As cores do clube. As cores iniciais do clube eram branco e preto. Aí só em 1915 o Santa adotou o vermelho, tornando-se o tricolor. O Santa Cruz sempre teve empatia popular, e é um clube ligado à juventude, congregado em todas as classes e raças. As três cores, que é o vermelho, preto e branco, refletem nisso as três características.